E a autoria de Osmi, Josimar Fernandes, Eduardo Juarez e Leire Valdo dos Santos, com Mara Costa e o Crepe Voador, Quero Saber da Ostra. Gostei do camarão, quero saber da ostra, a sua mais linda poesia, me mostra, me mostra, felicidade e alegria. Música Quebramos a cama na cascuda, perpedimos qualquer fruto, procederemos ao fim do lugar, julgamos a noite pelo charuto. Música Vamos dançar no campo, vamos comer este rango, vamos gerar gentileza, expulsar a tristeza, vamos dançar no campo, vamos comer este rango, vamos gerar gentileza, expulsar a tristeza. Música Gostou da careca, quer saber o que resta, uma louça peca nessa enorme festa, felicidade e festa. Música Permitimos convenções, permitimos o momento, superamos superstições, viajamos com o vento. Música 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 Música